Tem um amigo meu, que ele tentou o visto e foi negado cinco vezes. E ele foi atendido umas duas vezes pelo mesmo cônsul. O cônsul olhou pra ele, falou, mas aí de novo aqui? Ele falou, é, eu quero ir pros Estados Unidos. Aí ele falou, já que você quer ir pros Estados Unidos, você tem condição, por que que você não pega o seu passaporte e vai conhecer outro lugar primeiro? O dia que você voltar aqui com o seu passaporte carimbado, com outro lugar, eu aprovo você. Foi pra Europa, conheceu Espanha, Paris, conheceu um monte de lugar top lá, Portugal. Ficou dez dias na Europa. Foi pra passear, mas foi mais pra ter o passaporte carimbado com carimbo europeu. E aí depois de um ano que ele chegou da viagem, ele foi lá de novo, tentou o visto pela sexta vez. E aí ele teve aprovação, porque não foi o mesmo cônsul que atendeu ele, mas deu um peso a mais. E aí, com isso, o visto foi aprovado.